O que é o PC? Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Rust com os Nubásticos. Hoje comigo, Epigê. Fala, Epigê. E aí, moçada. Sejam bem-vindos de volta ao nosso episódio, que não sei nem qual número que é mais. E Rafael Elástico Gamer. Fala, galera. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rust. E o Epigê já deu uma risadinha ali, mas aguentou segurada também, né, Epigê? É isso aí. Um abraço a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nos canais. E aí, vocês vão passar a palavra para o Frost. Fala, Frosty. Olá, meus amigos. Bem-vindos a... Vamos... Quem é isso? É o Epigê. Vamos reformar novamente essa bicha. Com banana e... Com vodca. E a Aline? Fala, Aline. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo beleza? Bora lá farmar as armas. Olha ali fora ali, gente. Olha lá, um tanto de gente ali. Roubaram a gente. Desdanado. Como diz a Aline, bora lá. Barbar as barbas. Bora lá barbar as barbas. É, eu tô ruim ainda, tá? E ela tá ruim. Vamos lá. Barbar as barbas. Arrua, arrua. Cara, que tanto de casa que tem um rodador nosso. Falei. Aline, por que você não faz ajuda para a sua banhe? Oi. Fala banhe. Eu tô tomando um remédio aí, já controlado. Ah, eu tô tomando um remédio aí, já controlado. Ah, eu tô tomando um remédio? Remédio. Remédio. É, eu tô sabendo. Remédio. Remédio. Eu sou gripado original, cara. Já, já, já nasci gripado. Minha voz tava pior ontem, né, Sam? Acho que tava pior, hein? Team Wolf. What the fuck? O LCL tá aqui junto comigo, cara. Tá escurecendo. Ó, gente. Pra quem não sabe, aconteceu algo conosco. Alá, alá, alá. Entraram hackers, não sei, velho, nesse server aí. Acabaram matando a gente, levaram tudo que a gente tinha. É, e agora vamos começar de novo, né? Não, de novo a gente tá com a casa, né, cara? De novo não é. É, a gente vai... Matei, Jessa. Valeu, achei que era pronto. Quem tá aí atrás de você? Vai far, armário. Esse é ele, esse é ele. Esse é, coitado. Roubaram nossas coisas. Vou botar pra casa, cara. Não quer saber, fica aqui. Não, não tá atrás de você, não, ó. Tá atrás do LCL aí, ó. Infelizmente, o meu escritório ficou... Totalmente destruído. Tô muito triste. Chora, 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 bitch. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma espingarda de chumbinho. Vou matar todo mundo que roubou eu. Espingarda de chumbinho, o que é isso? Você tem uma doença. A Lini sabe o que é espingarda de chumbinho. Não precisa que ela não saiba o que é espingarda de chumbinho. Não, acho que eu sei, né, o Nubásico. Ah, sim, então tá bom. Bubásico. Ele já me chamou de Bubásico. Seu Bubásico. Ai, ai. Mentira, nem funciona com N, cara. Acabei de matar um Rafael. Eu? É um veado. Nossa. Vou dar risada. Vou dar risada. Chora, chora. E aí, galera, beleza? O que eu falo é Fernando do rapaz? Não, tá rolando tiroteio aqui. Não me mata não, Joe. Vou amitar o cinto. E, e... E, e... E aí, PG? A gente tá culpado, cara. PG? Oi. Você tá correndo urso, né, Vila? E aí, pessoal, beleza? O que eu falo é Fernando? Eu peguei carne. Eu vou fazer carne pra mim escondido lá em cima, porque já viu, né, galera? Os povo aqui não rola, não. Eles comem as carnes da gente. Come suas carnes. Cadê? Errol. A galera fica achando que a gente vai acabar com a série. Não, galera. Eu gosto, geralmente, de gravar com os nubásticos essa série, porque quando não tem os nubásticos, jogar sozinho não dá, cara. Aí... Vou evitar de férias. Mas tá muito ocupado, então... O Flush começou a tirar. Não, essa semana eu vou ficar bastante à toa. Quero ver. É, isso é o que você falou semana passada, né? Não, semana passada o bicho pegou pro meu lado. Essa semana vai dar pra fazer muita coisa. Beleza, então... Ah, tá aí, galera. O vídeo saiu hoje, saiu hoje. Deixa no comentário. Hashtag FG. À toa, né? FG é tratante. Não, agora é FG é tratante, não. Agora é FG faz parada. FG tá igual político, só na promessa. Morou? Morou, cara! Morou! Tu fica só na promessa, mano! Porra, mano! Tu fica só na promessa, porra! Ih, pra eu fazer o Rá-Tim-Bum, eu preciso fazer mais coisa, cara. Rá-Tim-Bum é a flecha, né? Rá-Tim-Bum. Que Rá-Tim-Bum? Que Rá-Tim-Bum? É, ué. É Rá-Tim-Bum. Quando você ativa, você faz... Ha! Aí, quando bate no corpo do cara, ele morre, ele faz... Rá-Tim-Bum. Pior que tu de noite. Aí, vai... Rá-Tim-Bum. Entendi. Entendi. Rá-Tim-Bum. 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 Fazer minha Stone de canchete. É, eu vou fazer uma... Desculpa, não ficar blend. Ó. É, quem tá com fome aqui, ó. Tem bastante comida aí. No primeiro lugar. Toma, Aline, um presente pra você, ó. 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 Rá-Tim-Bum. 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 Ah, não, viu, rapaz? No baixo. Que mudando no céu é uma machadada. Cadê você? Nossa, o Froja... O Froja tem machado de ferro, cara. Ninguém roubou nada dele, Sam. Ou então foi ele que roubou nós e guardou lá no armário dele. Rá-Tim-Bum. Eu tomo um presente pra você, ó. Ô Sam, descobri quem roubou a gente. Foi o Froja Aline. Rá-Tim-Bum. O que é isso, cara? O Froja Aline já tem machado de ferro. Já tem aquelas... Eu achei nos baús, cara. Tinha uns baús que eles não levaram tudo, não. O meu não é de ferro, não. É de pedra. Na sua mão tá de ferro, Aline. É, que parece mesmo. Na minha mão tá qual? De ferro também. Eu vou sair de noite pra farmar. Vou farmar de noite. Farmar significa que a gente vai pra farmácia? Não, que a gente vai pra farmácia. Ah, nossa senhora. Ah, de quem que será aquela casa ali que tem aqui esse tripézão grande? Não, tu não viu atrás então a casa. Vamos destruir a casa de trás? Ah, bora. Vai destruir, é? Alguém deve ser quatro. Vamos ficar batendo nela até acordar o dono. O que é isso? Eu sei lá, cara. Apaga a sua tocha aí. Não tem ninguém não, cara. Tem não? Então vamos assumir essa casa pra nós. Vamos assumir como? É nossa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar cinco e quatro pra assumir lá. Olha, o sangue acabou de cair. Tu viu? Foi não é pra correr na escada, velho. Eu fico correndo e eu caio. Ele caiu aqui na minha frente. Caraca, é alto, hein? What the fuck? Tem uma tiro flash aí, cara? Foi... Oi! Subi! Estou aqui no lugar mais alto do planeta. O que é isso? Sou eu. Caiu. Caiu, soninho. Peguei. Aí, galera, quem quiser ver o momento do corpinho dos céus trinchando no chão, só entra lá no meu vídeo. Eu peguei de quadro o corpinho dentro do marco. Escutou o barulhinho? O barulhinho dos ossos moendo. Gente, entra no meu vídeo aí, gente. Entra no meu vídeo, vocês vão ter um sangue aí. Essa mochila aqui é sua, santa. É cheia de coisa dentro dela. Peguei não, velho. Peguei não. O frost está pegando. Tira a mão, frost. Tira a mão, frost. Frost pegou seu arc flash, sua flash. Ai, machuquei. Olha ali o corpo bugado aqui na coisa ali. Olha, eu estou dentro da casa deles aqui, ó. Olha o corpo bugado no chão, olha aí. Será que é só eu que estou vendo o corpo no chão? Está lá um corpo estendido no chão. Nossa, não descuja. Ah, caraca, caí aqui. Agora não tem jeito de eu sair mais. Nossa, que nubástico. Só no seu site. Exploriou, gente. Exploriou, vamos farmar. É isso aí. Vamos farmar, gente. A perna do adoro. Yarmaz, ei. Para que lado quer o zinho, né? Como diz o senhor? Pegar Yarmaz? Yarmaz. Pegar Yarmaz. Se o senhor estivesse aqui, ele estava assim. Ai, pessoal. Tu beleza. O que é isso, cara? Imitação mais tosca que eu já vi do Tuchelos, cara. Será que eu se eu pular aqui eu vou morrer? Olha aí, galera. Olha aí, ó. Vou tentar fazer uma manobra arriscada aqui para ver se eu consigo sair daqui, hein. Olha, está vendo aí, ó. Vamos lá, fazer um parkour. Vamos lá, fazer um parkour. Vamos morrer não, cara. E aí, galera. O que você vê, o Rafael caindo igual a pedra? Ah, cara. Foi sem querer. Eu continuei. O botão do meu shift agarrou, cara. Pode entrar no meu vídeo. Ah, que bosta, cara. O botão do meu shift agarrou, cara. Eu vi essa, hein, Rafa? Não, pulei certinho. A hora que eu fui fazer a curvinha... Ah, fiz igual a Ayrton Senna. Passei reto. Ah, caramba, cara. Falei. Ainda estava falando. Não é para apertar o shift na escada. Vem pegar suas coisas, Lowei. Não, eu apertei o shift só para correr. Só que o meu teclado está meio estragadinho. Aí ficou agarrado o shift. Vamos embora. O shift foi agarrado. Passar a roupa para a Aline. Vou colocar aqui a putida. Vou colocar a camiseta. Vamos colocar o shift. Aperta daquela casa de baixo aí. Pelado. Ajuda, ó, cara. Pedras. Nossa, que lobo chato. Rete, chete. É você que está pelado naquela casa? Dúbelo quadro. Cadê? Bora, Aline. Vamos farmar. Bora. Vem para cá. Para que lado que é o Zine, hein? Todo mundo sabe, nem lembrou. Para a direita, para a direita. Então, eu estou na casa ainda. Vamos lá, nós dois. Então, eu quero ir, mas eu não sei para que lado que é. Bora lá. Vamos lá, vem comigo, que nós vamos. Vai eu, você, Aline e o Sam. Vamos todo mundo. Os Frost também. Vamos lá fazer um pv. O Frost gosta de andar sozinho. Você vende atrás de um lobo. Bora. Não foi eu que bati, não. Nem eu, eu bati no lobo. Foi FG. Estou olhando para o chão, cara. Vou ver seu vídeo depois. Vai aparecer um X. Olha lá, ele está rindo. Não, eu olhei para o chão, cara. Eu fui no chão. Mas apareceu um X. Para mim, não. Eu vou falar. Eu vou ver o vídeo dos dois. O Rafael gosta de aproveitar essas horas. O meu estava no chão. Olhando para o chão. Aí eu bati. Aí veio... Apareceu um X sim, mas eu bati no urso. Tanto é que eu estava agachado. Olha, a gente estava pegando carne. Apareceu um X. Pegar uma preda aqui. Olá, pessoal. Aqui fala o Tio. Eu vou pegar a minha arma. Eu vou pegar a arma. A arma. Engraçado que o nome do jogo, arma 3, ele fala direitinho. Olá, pessoal. Aqui fala o Tio. Estou aqui fazendo um vídeo de arma 3. E eu estou aqui no arma 3. Eu vou pegar uma arma. Vou matar todo mundo aqui no King of the Hill. Que eu sou o rei da montanha. King of the Hill, tradução. Mas está muito louco o King of the Hill, cara. Viu o meu último vídeo? Quantos eu matei? Ó. Tradução do King of the Hill. King Kong está sorrindo. É, Deus do céu, cara. Olha, os nubaxos. A minha já chegou na usina, cara. Olha lá. A fominha do sã. Não tinha cobertura, seu louco. Alguém mandou flash aí no cesto. Eu vi alguém mandando flash. Não fui eu. Ah, a Lini gosta de... Quem está armado é a Lini, cara. Nossa, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. É você, Frost? Uhum. Nossa, quase te dei flechada, cara. Quase te dei flechada, velho. Ah, J é Timor. Timor is coming. They will kill you all. Ah, ele falou que morfou fisicamente. Isso aí eu vi. Eu escutei isso que eu tenho. Não foi, FG? Não falou isso? Você que é o cara da tradução aí? Ele falou... Eu tive um momento morfológico, mas eu fiquei morfolojado. Nossa. Quem falou? Nossa senhora. Tá bugado. Tá bugado. Ó, tem tipo aqui na usina. Frost, ele é amigo ou inimigo? Escreve aí, Frost, inimigo. Cara, já é a radiação, hein? Tá lá, sóstigas. Já é a radiação, hein? Vai correndo, vai correndo, cara. Vai correndo pra onde? Oh, bitch. Pra dentro da usinete. Não, já tá com 200. Ô, Senson. Foca. Nossa, achei só remédio na mala. Remédio... Ah, então é. Esse aí que é bom, cara. Não, é aquele remédio de... Aquele remedinho que a gente toma... Pills, pills, pills. Pra curar, sangrar. Band-Aid? É, band-Aid. Nossa senhora, seu noob! Nossa senhora, não tem corrida. Ah! Estou tomando dano, dano, estou tomando. Ah, meu Deus. Estou tomando dano, estou tomando. Eu vou morrer, eu vou morrer. What the fuck, diz o meu amigo. What the fuck, diz o meu amigo. Ele não consegue olhar para o umbigo. O UFG é um nubão. Ele gosta de sentar numa mão. Ele é um cara muito legal. Só que ele gosta de coçar com a cabeça. Rafael, ele é um cara muito legal. Rafael gosta de chupar catatau. Nossa senhora. Nossa senhora. Falei de serra, não. Aí, ó. Tá vendo, né, gente? Catatau é o amigo de Zé Comé, eu sou no bote. É, tá vendo, né, gente? Tem que tomar cuidado que o UFG, ele toma embalo nas coisas, né? Tome embalo nas coisas. E vai embora. Ó, tem um brode aqui, ó. Amigo, hein? Amigo, amigo. Cadê, cadê? Aqui embaixo, aqui, entrando na usina. Mata! Esse é ele, esse é ele, cara. Ah, fuck. Ok, dá para não pegar ele. Já era, já era. Não é o LCL. Não é, ela morreu. Matei o LCL aqui. Tô levando dano, tô levando dano. Tô levando dano. É, entro na cozinha. Entro na cozinha. Entro na cozinha. Tu morreu, Frost? É, entro na cozinha. Tô levando dano, cara. Tô levando dano, cara. Ah, foi o Dogfine que eu escutei. Dogfine. Quem assiste o Dogfine? Ninguém assiste o Dogfine. Não, eu tô beleza. Nossa, eu nem sei o que é isso. É primo de alguém esse cara? Fiquei no vácuo, mas ele tá valendo. Quem tá correndo na estrada? Quem tá correndo na estrada? Eu, 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 eu. Tô saindo da usina que eu tô tomando dano. Eu consigo fazer alguma coisa com o que eu tenho? O que que você tem? É você, o que que você tem? Tá no baixo da Lene. É, tô pegando pedra aí. Eu tenho pedra e madeira só. Consegui fazer alguma coisa? Dano. É que eu tô levando dano. Pega aqui, ó. Efeito especial, cara. Efeito especial pobre, cara. Mas bandage? Eu não quero bandage, não. Ah, morri, cara. Que almoque morreu, cara? O LCL. Nossa, e tiro no meio da boca. Como que? O LCL me matou de shot, cara. Ah, ele tá vindo, ó. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Ah, eu tô no susto, mano. Ah, me deu headshot, cara. Headshot, cara? Headshot. Headshot. Olha, ele me matou aí, ó. Na rua da usina, hein. Eu sou cagão, tenho medo de brigas. Eu sou da paz. Paz e amor, galera. Sou da paz. Deu uma headshot aí. Rebento ser Um cara pacificamente que não gosta de briga. Tô correndo. Porque eu sou cagão, sou mais cagão que o malo. Não briga. Eu vou lá na casa dele roubar o que ele tem. O LCL tá ali suicidando todo mundo. Ele matou o FG. O FG chegou perto dele. Uou. Isso é barulhinho. É, FG. O sonho acabou para ti. Dá uma achada aí. Cadê? Eu tô vendo ele não, cara. Tô de boa aqui. Caçando o lobo. Apenir o lock. A gente viu. Aí na rua. Tô vendo ele aqui, ó. Não peguei nada da sua mochila. Tô vendo ele aqui, deixa eu ver. Shotgun blueprint. Olha lá, ele tá na rua ali, ó. Tá de frente com a usina na rua, correndo, olha lá. Olha lá, ele tá indo pra usina agora. Ah, agora tá vindo pra minha direção. Quem tá correndo igual maluco aí pelado? É ele. Fora da estrada, ele não tá na estrada, não. Fora da estrada. Agora ele tá indo em direção à usina. Não, tá parado na... Ah, tá parado vestindo roupa, acho, olha lá. Parado de frente com a árvore, olha lá. Só que não tenho arma para atirar nele. Não, é pior que é eu que não tenho mais nada naquele maçã. Quem viu o LCL aí, mata ele, viu, por favor. Ele tá de calça de Kevler? De calça preta, tu acha? A gente vai morrer, porque a gente não tem arma. Não, mas... Ele tá de flecha lá. É você aí, cara? Quem tá de flecha? É ele? Não, ele tá com arma, viu? É ele, é ele. Ele me matou de shot. Ele pegou a flecha da Aline. Eu sei, mas ele me matou com a arma. Eu sei, FG, eu escutei. Eu filmei o seu corpinho sendo estrumchado. Olha lá, ele tá ali, olha lá. Tô aqui observando ele. Interte ele de frente que eu vou pegar ele de costa com pedradas na cabeça. Ah, coitado. Olha lá, tô vigiando ele aqui, olha. Tá ali na árvore. Tá ali. Caramba. Tá ali, tá lá. Vou me afastar um pouco. Ah, eu tenho que ter Tim Wolf. Eu tenho Tim Wolf. Oh, Frost, ok. Hey, Frost. Hey, Frost. Hello, meu amigo. Come, come with me. Come, we'll see a LCL killed by Tim Wolf. Olha ele, olha lá. Ele correndo lá, Frost. Lá pra usina, olha lá. Ele lá, pulando lá. So, wait, I have to take my thing. Ele falou pra mim que o Frost não aguenta matar ele, não. O Frost é noob. Aí, esse é ele. É uma questão de honra agora, Frost. Vai lá atrás dele. Ele que tá na estrada? Sim. Eu sou só cagueta, só. Eu não sou guerreiro. Eu não gosto de matar. Eu sou só informante. Aí, já aí, galera. X9. Eu sou o Wave. Eu sou o Wave da galera. Gostei do Wave, cara. Eu sou o Wave da galera. Estou observando ele e informando a localização dele. É, eu tentei matar ele de flecha, mas não deu certo, não. Não, mas você tava de pistola. Deu uma na cabeça. Deu uma na cabeça. Deu uma na cabeça. Não, eu tava de flecha. É, ele tava de pistola. Por que ele foi me matar, cara? Eu tava tão feliz com o Ninho que eu tinha. Bom, eu estou passando pela usina. Para, barra. Cato de flecha. Merda. Estou passando pela usina. Vamos pegar lá embaixo, cara. Vamos embora. Vamos descer, vamos descer. Vamos ver se encontrou alguma coisa aqui na usina. Eu só encontrei lobos, então eu vou embora. Vamos embora. Bom. Bom, eu vou para a minha casa, que é mais seguro. E lá eu não tomarei tiros. E nem entrarei em conflito com ninguém. Eu tentei subir na pedra, falhou. E o lobo vai estar atrás de mim. Já, já. Ah, droga. Eu escutei ele. Escutei também. Eu vou dar o perdido nele aqui. Embranhando-me entre as árvores. Ah, droga. Já dei de cara com o urso. Diz que me embranhando entre as árvores. Cara, eu não entendo até hoje por que tem galera que tem o mesmo fone que o meu tem retorno, cara. Quem tem retorno? Você. E eu não estou com retorno. A gente está escutando o lobo, cara. Acho que deve ser que meu fone está próximo. Não, acho que o fone escuta na caixinha. Não, é porque meu volume está alto. Eu acho que isso é no baixo. Deixa eu baixar. Deixa eu baixar. Eu acho que o frost é muito no baixo, não matou. Vou abaixar o volume. Armado. O seu fone tem aquele paninho na ponta também, não tem? Mas nada a ver, cara. Isso aí é para tirar o barulho da respiração, velho. Então, mas aquilo abafa também. Quer ver? É porque eu jogo com o volume meio alto. Quer ver? Deixa eu baixar aqui o volume. O que é isso aí? Ah, ele joga com o volume meio alto. Então, quer dizer que o volume... Existem dois tipos. O meio alto e o meio baixo. E, ah, parou de dar a coisa? Não estou vendo mais. Ah, está vendo? É porque o meu volume está alto. Olha, achei uma casa aqui perto da usina, olha. Ele deve ser dele, porque daí ele se voltou rápido. Uma casa gigantesca. Vou ter ele, então. Vou tentar entrar nela. Ah, eu vi ele mexendo numa casa aqui que estava toda descoberta. Só que aquelas... Não, não. Tem uma casa gigantesca aqui, cara. Achei ela. Vou tentar entrar nela. Uma casa de tesca de ginga? Gigantesca de tesca de ginga, é. Bom, como eu já saí fora das áreas de conflito... Está de boa, né? Eu voltei lá e peguei o que tinha. Um cagão mesmo, Rafa. Machadinho. Ah, a casa está toda fechada. E a casa dele mesmo, viu, galera? Está toda fechada, ó. Deve ser por aqui, Ross. Achei a casinha do rapazinho, muito novinho. Achei a casinha do rapazinho, muito novinho. Vou fazer um C4inho para destruir essa portinha e roubar tudo bonitinho. E rimou tudo com o inho. E o Frost é um novinho. É, tem uma casa grande aqui, Sam. Aonde? Passando a usina. Aonde a gente fazia a casa antes. Uhum. Campo aberto aqui, tem uma casa grande aí. Estou subindo para ver se tem. Está ela indo na casa? Eu estou, eu estou farmando. Não, mas não está na casa que eu falei, né? Não sei. Eu estou em uma casa que tem uma escada no meio dela. É isso aí, estou te vendo. É essa mesmo. Olha o tamanho dessa casa, está cheio de albao lá dentro. Vou cair. Que grosa. Esse terreno é bugado aí. Você agarra no cenário e cai. Desconecta. Do sedário. Do sedário. A gente é muito bugada, né? Por que ela não grava esse vídeo e pôr no cabelo? Ela tomando headshots. 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 Se eu tivesse um C4, eu levantava essa casa dele aí em dois segundos. Se ele levantava, ele levantava. Pô, meu Deus do céu, o lobo já me viu, cara. Puta merda. Eu quietinho pegando pedra. O lobo te viu, ué? Se ele é lobo maldito. Ele não aguentou o arco e flecha e veio com o shotgun. Nossa, não sei nem como ele conseguiu construir aqui. Ai, 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 ai. O que foi? É, tô bugando no cenário aqui, meu. Tá dando umas lagadas pra você? Não, pra mim não. Eu sei não. Umas agarradas aí no cenário? Não. É aqui que tá bugando. Eu tava precisando de ter um marcado, comida, nem nada. Olha o lobo ali. Ó. Vem no papai, lobinho. Vem no papai. Vem no papai. O que que tá fazendo? Cadê minha... Você correu de mim, rapaz? Ui! Ai, ele me viu. Ai, ele me acertou. O lobo? Ele tá correndo. É. O que é o campeão, rapaz? Ele é bem. O que é o campeão? Nico, o moco? O moco, o Nico? Você falou que vai campear lá, esperando aí. Você tá flutuando, FG? Nossa, cuidado. Eu tô andando aqui no mato, que mata no lobo. O bobo, ah? Ai, cara. Ela caiu na minha frente. Tá me vendo? Tá me vendo que esse terreno tá brigado aí? Ai. É, Malu. Eu vi. Engraçado que ela tá dormindo aqui na minha frente. Ah, mataram eu, velho. Quem? Rei dos pampas. Aqui ali. Tá onde? Tá onde? Tá aqui, do lado da casa. Mas ele tá com o que? Flecha? Arco e flecha. Eu tava pegando madeira, distraído. Ele... A Lini só tá com a cabeça pra fora, que é da terra. Onde é a Lini? Onde está o Lini? Onde está o Lini? Lini. Você tá dentro da terra, Lini. É, o terreno aí. Aí, ó. Caiu de novo. Esse terreno. Zoado aí. Eu vou ir pra o Zinho, né, Lini? A Lini. Aonde que é isso aí? Eu vou aí bugar também. Nossa, a Lini. Tô indo pro Limbo aí. Você tá daqui, a Lini? Limbo. Tô entrando de novo. Tô vendo onde que ela vai entrar. Porque ela morreu debaixo da terra agora. Mas em qualquer servidor, ou não é esse? Não, hein? Nasceu. Debojo da terra. Oi, a Lini. Oi, a Lini. Aqui, cara. Só vi a pontinha da careca dela. Cadê ela? Ai, ai. Ah, eu tô caindo, cara. Tá tendo um PVP aqui do lado de casa. De flecha? Não, de tiro mesmo. Vambora, Lini. Sai daí, vambora. É com a E de novo. Calma. Tem que andar devagar aí, senão buga. Agora, pra que lado que é a casa? Caraca, velho. São três caras de Kevlar. É Timor. Você não caiu. É o tal do Timor. A Lini atorou na areia movediça. Vambora, Lini. Vamos sair daqui. É o tal do Timor. Tá tendo a pontinha do dedo, a Lini. Seguindo a cabecinha da Lini. Isso, meu. No meio da terra. Calma. Sobe, maluco. Tão chegando. Três de Kevlar, cara. É, três de Kevlar. É, eu fiquei camuflado na pedra, cara. É, pronto. Ah, eu vou cair de novo. Cair. Isso é misturado com não. Isso aqui tá travando tudo pra mim. Ué, quem tá de arco e flecha aí? Ih, eu esqueci pra que lado que é a usina. Matou meu amigo, seu arrombado. Qual que é, sem que botaram a última porta aqui? Eu não consigo acessar ela. Pra que lado? Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Vou tirar um print. Vira pra cá. Isso. Você tá voando aí. E você tá embaixo da terra. É. Ó lá, eu vou cair de novo. Isso quer dizer que não é a Lini que tá... Que tá... É a Lini que tá bugando. É, tá. Mas não é o FG que tá voando. É a Lini que tá afundando. Será? É, ué. Pô, pra que lado que é a usina, hein, Lini? É pro lado do Everest? Não, é pro outro lado. Pra que lado que é a usina? Vira aí, Lini. Pra que lado que é a usina? É... Aí pra frente. Onde você tá olhando. Pra lá. Pra cá? Pra cá? Onde que eu tô correndo? É, aqui não tá o corpinho desse carinha aqui, ó. Do lado direito aí. Isso. Vai reto aí que você chega lá. Ó, eles não pegaram nada. Eu vou pegar pra mim, então. Arques, flechas. Tem alguém atrás de ti, cara. Quem? É o rei dos pampos. Tem alguém que nem fazer xixi. O Sam falou. Tem alguém que nem fazer xixi, cara? O Rafael é o traidor, cara. É, traidor nada. Eu, no que eu tava... No que eu tava. No que eu tava. Que no que eu tava, seu traidor? No que eu tava pegando madeira ali e ele me matou? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, que droga. Eu buguei. Vem cá. Vem cá. Nossa. Aline bugou, Aline bugou. Buguei, não sai daqui de nenhum. Nossa, você sai. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Fala tchau, Obji. Fala tchau, Rafa. Fala tchau, Prosto. Fala tchau. Tchau, amigos. Abraço, um beijo e um queijo. Tchau. Olha lá, morreu. Tchau, meu grande. Encostando em espinho, morreu sozinho. Tchau, pessoal. Até a próxima. Das vidamba. Falou, galera. Um abraço a todos vocês. Um abraço aí para o rei dos pambas, se estiver vendo o vídeo, que morreu no espetado do espinho. Um abraço a todos vocês. Valeu. Fui e até a próxima. Das vidamba. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Vou pedir para você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, barra SiriusanBR. E me seguir no Twitter, arroba SiriusanBR. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan. Sam, I am. Bombio. Tchau, tchau. Amém.